Música Nova Iguaçu é considerado o maior centro comercial e financeiro da Baixada Fluminense. O município sempre esteve presente com suas representações políticas nos poderes legislativo e executivo do Estado. Uma cidade na vanguarda. Você sabia que fica em Nova Iguaçu a primeira pista de skate da América Latina? Todos os acontecimentos sempre registrados por um jornal centenário. O jornal mais antigo de Nova Iguaçu, ainda em circulação, é o Correio da Lavoura, fundado em 1917. É o mais antigo da Baixada Fluminense e também um dos que circulam há mais tempo no Estado do Rio de Janeiro. São mais de 100 anos registrando os acontecimentos da maior cidade da Baixada. O jornal acompanhou todas as mudanças do município. A principal fonte de arrecadação do município é o comércio e também serviços. Nova Iguaçu possui um dos centros comerciais mais importantes do Estado, contando com as principais lojas e serviços do país. A indústria tem uma grande relevância econômica. A cidade conta com indústrias nos ramos. Alimentício, de siderurgia e cosméticos. O município é considerado o maior centro comercial e financeiro da Baixada Fluminense. Historicamente, uma cidade dormitório, que aos poucos mudou o seu perfil socioeconômico. Nova Iguaçu sempre foi meio que o eixo de desenvolvimento econômico, de referências. É uma fábrica de cidades. Tem um amigo, Vicente Loureiro, urbanista, gestor público, e ele fala disso. Nova Iguaçu é uma fábrica de cidades, porque a gente conta ali pelo menos sete ou oito cidades que saíram de Nova Iguaçu. Então, haja força, pujança econômica, para dar tanta sustentabilidade e ainda mover o seu projeto próprio de emancipação política e desenvolvimento econômico. Porque Nova Iguaçu tem vários projetos de emancipação política. Tem o primeiro lá em 1833 e depois, com as emancipações, são novas emancipações políticas que a cidade vai vivendo. Novos ciclos e projetos de desenvolvimento econômico que ela passa a gerir. Então, ela passa a rever muita coisa. Então, acho que é uma cidade que aprende muito. A gestão pública de Nova Iguaçu tem muitas referências ali. Eu acho que com isso consegue. Mas eu acho que, assim, uma cidade que perdeu, ela construiu o polo industrial e perdeu para Queimados. Com a emancipação, Queimados ficou com o polo industrial de Nova Iguaçu. Mesmo diante de todas as adversidades, Nova Iguaçu tem uma pujança econômica muito forte e tem uma capacidade de reverter quadros incrível, eu acho. Um município onde a cultura sempre foi destaque. A Biblioteca Municipal Professor Cial de Brito é um exemplo. Fundada em 1976, seu nome é em homenagem ao escritor Cial Brito, primeiro negro de destaque na cultura iguaçuana. A biblioteca possui um acervo infantil, inaugurado pelo escritor Ziraldo. Uma sala de audiovisual e outra de ensino de diversidade étnica e cultural, para atender as demandas das escolas públicas sobre negros e indígenas. A gente oferecia cursos de esperanto, italiano, espanhol, inglês. Tinha eventos, sarau, tarde de autógrafo com escritores, tinha muitos encontros também de coletivos aqui na biblioteca, colônia de férias com as crianças. Além dos serviços básicos, que é empréstimo e devolução, estudo, acesso à internet. Estamos sentindo muita falta dos usuários. Todo dia os usuários ligam, mandam e-mail, quando vocês vão abrir de novo. Mas, assim, é muito complicado, realmente a gente tem que estar atento às recomendações dos órgãos de saúde, porque aqui é um ambiente totalmente fechado para a demanda do município de Nova Iguaçu, que é um dos municípios maiores da Baixa da Fluminense. Nova Iguaçu fez história também no esporte. Em plena ditadura militar, o skate ganhou destaque no município. Inaugurada em 1976, a ficha de skate do Nova Iguaçu é considerada a primeira do Brasil e da América Latina. Um cartão postal da cidade. Tão importante que virou um documentário. O filme reúne depoimentos de pioneiros do esporte, idealizadores da pista e responsáveis pela obra. Até a data da inauguração da pista em Nova Iguaçu, só a Califórnia, nos Estados Unidos, possuía uma como esta, inaugurada um pouco antes. Tchau, tchau, tchau. Para o diretor do documentário, um marco na história do skate, da cidade e do Brasil. Fazer o documentário Praça do Skate, para mim, foi uma grande realização, porque eu tenho duas grandes paixões na minha vida. O audiovisual e os esportes. Mais propriamente, os esportes radicais. E mais propriamente ainda, o skate, porque eu sou praticante também. Esse filme conta um momento importante da história do skate mundial. A construção da primeira pista de skate da América Latina, que foi construída em Nova Iguaçu, no final da década de 70. A partir desse momento, o skate deixou de ser praticado de forma improvisada nas ruas e ganhou um espaço próprio para a sua prática, para o seu desenvolvimento. Esse filme também fala de amizade, do comprometimento, da união entre adolescentes, entre um grupo de adolescentes que quiseram realizar o seu sonho. E para isso, tiveram que ir até a prefeitura, pleitear um lugar específico para a prática do esporte que tanto amavam. Resumindo, Nova Iguaçu tem importância mundial para o skate. A Praça de Skate de Nova Iguaçu foi a primeira pista de skate da América Latina. E por pouco, não foi a primeira do mundo. Porque somente meses antes, foi construída a primeira na Califórnia. O Brasil, uma potência mundial no skate, com chances reais de ganhar medalhas nas Olimpíadas desse ano. E devemos bastante àqueles pioneiros que, com a ideia na cabeça, foram até a prefeitura de Nova Iguaçu e pleitearam essa primeira pista, que é considerada a primeira pista de skate da América Latina. Um município com importantes representações políticas no Legislativo e no Executivo. Representaram Nova Iguaçu na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro A Carize Ribeiro, Fábio Raonhete, Fernando Gonçalves, José Haddad, José Távora, Luiz Novaes, Mário Marques, Murilo Maldonado, Rosângela Gomes, Valnei Rocha e Xandrinho. Como deputado federais, Hernani Boldrin, Juninho do Pneu, Felipe Burnier, Doutor Luizinho, Rosângela Gomes, Sargento Gurgel. Nelson Burnier, que também foi prefeito de Nova Iguaçu e morreu vítima de Covid. Rogério Lisboa também passou pela Câmara Federal e hoje é prefeito reeleito do município. Parte da poesia indianista ainda se encontra nos sambaquis, nas restingas e na aldeia dos jacutingas. Grandes pássaros de pernas brancas, pernautas, pousam nos rios, descidas de água e córregos da Baixada Fluminense, buscando atavismos, esperando desenterro da memória para ouçar o novo voo dentro da história. Grandes pássaros de pernas brancas, pernautas, pousam nos rios, descidas de água e córregos da água e córregos da água e córregos da água. Grandes pássaros de pernas brancas, pernautas, pousam nos rios, descidas de água e córregos da 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 água. Grandes pássaros de pernas brancas, pousam nos rios, descidas de água e córregos da água.